Música Chegou a hora da onça beber água, apita o árbitro, começa a prorrogação. Quero ver quem vai tomar a iniciativa. Número 5 é Roberto Dagnardini. Federico Chiesa. Bola de pé em pé, qualidade, precisão. Calma. Calbote tira a bola. Bem Skriniar, tira dali. Toma a bola no campo de defesa. Pressão na saída de bola. Esconde a bola, protege. Tenta achar espaço. Bola, cruzada, pra trás. Chega e tira. Numa boa. Lukaku. Hakimi. A Inter perde a bola. Interceptada no lance. De bala. De bala. Ramsey. Chiesa. Chiesa. Cardini. Eriksen. Lukaku. Tem a batida, Lukaku. Varela recebe. CR7. Federico Chiesa. Passos de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Mandou na boca do gol. O zagueiro isola o perigo dali. O árbitro dá só mais um minuto de jogo. E já tem jogador pronto pra entrar. Quero ver que tipo de alteração o técnico tá preparando pra equipe. Toca no final. Valoriza a posse. Procura espaço. Chute bloqueado. Todo mundo na boca do gol. O árbitro aponta esse escanteio e a chance pra desempatar o jogo. Eriksen. Cobro na área. Não deu em nada esse ataque. Termina o primeiro tempo da prorrogação. Apita o árbitro. Tem 15 minutos finais. Vidal. Últimos 15 minutos. E agora. Apita o árbitro. Bola rolando. E é nesse momento que o cansaço começa a bater mais forte. Vidal. Gagliardini. Sanchez. Skriniar. Varela. Vidal. Para na zaga. Alexandro. CR7. Bentancor. Pra tentar a vitória no finalzinho. Descendo pro ataque. Tava adiantado o Cristiano Ronaldo. Impedimento bem marcado. Gagliardini. Eriksen. Arturo Vidal. Lá vem a Internacional e pro ataque. Bola enfiada. Bola enfiada. Chegou. De bala com ela. Perigo ainda pra defesa. GOOOOOOOL. Que loucura. Eles passam à frente no finalzinho. O que decisão é essa, Caio? Gol histórico. Que praticamente garante o título. A marcação bobiou. O time armou um contra-ataque muito rápido. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. Que final de jogo. Conseguiram o gol no final, Caio. Vai ficar ruim pro adversário, Vilani. Não sei se dá tempo de esboçar uma reação. Nicolo Barella. Tava de olho. Deu bote. Sente-se e corta. Finalzinho. Lá vem pressão pra tentar empatar o jogo. Aparece a defesa. O lance era perigoso. Barella. Chegou pra fazer. Soltou a bomba por cima do travessão. Ele pegou bem, com força. Mas acabou pegando embaixo da bola. Por isso subiu. Lei da vantagem. O árbitro viu a volta. Mandou seguir. Teremos apenas mais um minutinho pra bola rolar. Volta aqui, meninão. Escapa não. Amarelo pra ele pela jogada do lance anterior. E o árbitro foi bem. Deixou o lance correr. Acabou! A Copa tá decidida. E tem grito de é campeão. Alegria pra alguns. Tristeza pra outros. Esse é o futebol, Caio. É isso. O futebol envolve muita coisa. Dinheiro, badalação, fama. Mais nada. Absolutamente nada disso. Chega perto da sensação de ser campeão. É o que fica pra história. Espetacular. Vamos curtir. Tá aí o momento que todo mundo esperava. Que vai correr o mundo pela internet. Os jogadores campeões da Copa vão lá buscar a taça, Caio. Que momento importante na carreira desses jogadores, Vilani. E pra torcida, então, nem se fala. A galera vai à loucura quando essa taça é levantada. E aí a certeza que o sonho se tornou realidade. É agora. É agora. E a taça, capitão. Vibra demais com o título. Campanha sensacional do início ao fim. O time mostrou que queria a taça. E fez de tudo pra conquistar. Campanha sensacional do início ao fim. Todo mundo ali, posando pra foto oficial do título da Copa. Olha a bagunça. Tem muita vibração. Mas o que importa é que tá todo mundo feliz demais com essa conquista. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto